Essa menina mulher da pele preta Dos olhos azuis, do sorriso branco Não está me deixando dormir sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado? Pensando nela, todo dia, toda hora Passando pela minha janela, todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Como a Alicia, a sua pele preta Como a Alicia, seus olhos azuis Como a Alicia, seu sorriso branco